Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, demorou, tamo de volta aí, Tax Live, vamos dar continuidade bem bacana. Peço desculpa pela demora, porque eu tô gravando outra série aí no canal, né? Se você estiver chegando agora, dá uma olhadinha aí, tem várias séries no canal, né? Devagarzinho a gente vai fazendo, beleza? Eu vou tentar responder alguns comentários que eu vi aí no vídeo do Tax Live, né? E vou tentar responder aí, é a minha opinião, tá galera? Vamos lá, bom, antes de começar, já começando, já peço pra vocês deixar o like marotão aí, compartilhar o vídeo pra dar aquela força, né? Se você estiver chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho de notificações e se possível, assista o vídeo até o final, isso ajuda demais, tá? Ó, tem uma arte grafite aqui, não, esse aqui não serve. É... Tinha gente perguntando, Jean, compensa comprar esse jogo? Eu tô dando a minha opinião, tá? Bom, se você não esquenta a cabeça de jogar alguma coisa, uma coisa que é sempre fazendo a mesma coisa, tipo o ETS-2. O ETS-2 é pega a carga e entrega a carga, pega a carga e entrega a carga. O diferencial é que você, quem tem volante, joga o volante e quem gosta de dirigir, vai tá dirigindo, certo? Só que o objetivo é a mesma coisa, pega a carga e entrega a carga. Esse tax life é a mesma coisa, ele é repetitivo. O que que acontece? É... Ai, tia, esses PDS que eles têm que arrumar, tá? Tava vez do nada, galera. E a gente bate, se a gente tiver com o passageiro dentro, a gente perde a corrida, tá? Então, o que que acontece? Aqui é a mesma coisa. Pega passageiro, leva pro destino. Pega passageiro, leva pro destino. E assim vai, tá? Não existe jogo. Não existe. É, existe e existe, né? A maioria dos jogos, principalmente simulação, sempre são repetitivos, galera. Sempre são repetitivos, tá? Eu tô dirigindo devagarzinho, que assim a gente vai ganhando experiência, né? E conversando com vocês. É... O único jogo que não é repetitivo, são aqueles jogos de história, né? Tem o meio, começo, meio e fim, tá? O resto é repetido. Então, eu não tenho como eu falar pra vocês. Ah, compre que você vai gostar. Ah, não compre que você não vai gostar. Isso depende de cada um, tá? Cada um tem a sua opinião. Beleza? Então, fica aí. Eu, na minha opinião, se você quer coisas... É... Mais coisas no jogo, o jogo acabou de ser lançado. Por exemplo, você viu que tem pouco carro. Vocês viram quem tem pouco carro. Vocês viram quem tem pouca coisa pra fazer. Aguarde um pouco. Espere um pouquinho. Espere o jogo ser atualizado. Ver se eles vão colocar coisa nova aqui no jogo, né? Depois você decide se vai comprar ou não. Então, ó, esses PDS aqui, ó. Se bater no meu carro, eu perco o passageiro, tá? Isso dá uma raiva, cara. Eu já perdi duas vezes o passageiro aqui por causa disso. Eles vão e voltam na guia, né? Então, deu pra entender, galera? Isso aí vai depender de cada um. Então, não tem como eu falar pra você. Ah, compra o jogo. Quem tá me perguntando, né? Compre. Você vai gostar. Aqui não sei o quê. Agora, um dos amigos... Muitos perguntaram se funciona com o volante. Eu não tenho mais volante, tá? Só que eu posso dizer, pelo comentário de um amigo que deixou aí no canal, que falou assim, que está adorando jogando com o volante. Tá bem calibrado o volante, né? Não com force feedback, essas coisas. É responsível, né? Você vira pra direita, o volante responde certinho. Vira pra esquerda, o volante responde certinho. Ele falou que tá uma delícia jogar com o volante. Então, pra quem tá perguntando se funciona o volante, tá aí. Eu tô falando o que um inscrito deixou aí. Que ele tá curtindo jogar com o volante, beleza? Eu não tenho como eu falar porque eu não tenho mais volante. Ok, manos? Firmeza? Perguntaram se eu tô gostando do jogo. Cara, eu gosto de qualquer tipo de jogo, cara. Pra mim, não tem... Não tem hora no fubá, não, filho. Entendeu? Lógico. Conforme eu até falo pra galera que me segue aí, né? Eu tenho quase 700 jogos na Steam. Se não me falo em memória, somente na Steam, né? Mas pode ver que os que eu trouxe pro canal, dá pra contar no dedo. 30, 40, 50 jogos no máximo. Sei lá, eu. É mais um pouco, né? Não vamos colocar pouco assim não, né? Vai, vamos chutar aí. 200 jogos que eu trouxe pro canal. Eu tenho 700. 500 jogos eu não trouxe pro canal. Ah, mas por que que você não trouxe, Jean? Porque eu recebo o jogo da produtora. Eu não sou obrigado a postar vídeo. Porque a produtora me mandou o jogo. Eu jogo, ver se é legal. E trago pro canal. Entendeu? Se não é legal, eu joguei, testei, mas eu não trouxe pro canal. Porque eu não vou apresentar um jogo no canal. Que... Às vezes a pessoa pensa que é legal, vai lá, compra e não é. Entendeu? Então, eu deixo de trazer jogos pro canal. Sacou? Então, essa é a pegada, galera. Então, o que é legal eu trago pro canal. Até comento. Ó, o jogo é bacana. Precisa ser atualizado, né? Quem acompanha a série no canal aí. Dá uma olhada na playlist, galera. Quantidade de jogo que eu já fiz final. 1. Você pode ligar o ar-condicionado? Sim, senhora. Eu tô conversando com meus amigos aqui, mas eu ligo o ar-condicionado pra senhora. Sim, senhor. Pro senhor, né? Não, rádio não. Rádio não pode. Ar-condicionado. Tá bom? Tá fresquinho o fiofó aí agora? Você deixou o passageiro feliz. Muito bem. Aí sim, hein? Tá feliz, tio? Bom, vamos voltar na conversa aqui. Deu pra vocês entenderem, galera? Então, fica... A única coisa que eu falo é... Se eu trouxe pro canal... E eu falo... Até deixo no comentário ali, né? Se vocês querem mais. Deixe o like marotão, não sei o quê. Então, se vocês curtiram... Eu faço mais vídeo. Vou apresentando mais o jogo. Vocês vão conhecendo melhor quem não comprou ainda. Aí depois decide se quer comprar ou não. Entendeu? É assim que funciona. É assim que funciona o nosso canal aqui, tá? Permesa, mano? Já vou agradecendo o apoio de vocês aí. Continuem apoiando o canal. Sempre quando tiver novidade, vou estar trazendo pra vocês. Esse ano vai vir bastante jogo. Bastante jogo legal que eu quero trazer pra vocês. Bom, pelo menos eu acho que é legal, né? Aí eu vou testar. Se for legal, eu trago pra vocês. E vocês já ficam cientes. Permesa? Bom, deixa eu tirar campo lá de fora. E teve gente falando assim pra mim, né? Eu falei que o som do veículo pro lado de dentro tá baixinho. Aí tinha gente falando assim. Mas logo... Ó, no momento, ó. Vamos pegar a experiência. Lógico que é baixo. Pro lado de dentro. Os carros novos não fazem tanto barulho. Concordo, concordo. Mas como é um simulador, eles deveriam aumentar pelo menos um pouquinho, né? Pra gente sentir o som do motor lá dentro, né? Olha aqui, ó. Praticamente sem som, ó. 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 A não ser que eu abaixo o vidro aqui, né? Mas daí andar com o vidro baixado é complication. Mas enfim, eu fico mudando um pouquinho de câmera, né? Lá de dentro, lá de fora. Lá de dentro, lá de fora. Ó, essa viagem a gente pegou... Longa, hein, cara? Ó, a polícia. Alô, polícia. Eu tô usando. Vai, fi, anda. Ah, você tá brinquendo aí, Timmy, né? Ah, eu vou ficar andando devagarzinho atrás do senhor, sim. Pode ficar esperando aí. Vamos nessa, ó. Lembre-se que eu falei que eu ia trazer esse jogo aqui. Alguns episódios, né? Se vocês curtirem, eu abro uma minissérie. Ainda não é minissérie, tá? Eu tenho que sentir firmeza em vocês aí. Sacou? Vamos estacionar aqui. Eu acho que eu vou ganhar XP agora, hein? Ó, vai aumentar lá pra gente pegar... Aumentar algumas habilidades lá, hein? Aí, tio, chegamos. De nada. Ai, ai. Ó. Eu acho que a gente não ganhou ainda não. Cinco. Eu acho que eu tenho experiência, tá? 94 de bônus. Gorjetinho, ó. Aí é bom. Vou aceitar essa tarefa. E tem muita gente perguntando... Perguntar. Eu acho que não assistiu as outras gameplay, né? Perguntando. E essas tarefas aí? A tarefa, a gente pega agora, ó. Pra vocês que não viu, vai ver agora o que é a tarefa. Ah, outra coisa também. Tem a gente falando aí. Cara, é... Você ganha experiência dependendo do seu jeito de dirigir. Você tá correndo. Você não vai ganhar gorjeto. Você não vai ganhar não sei o quê. Eu tô ciente disso. Eu tô ciente disso. Só que... Eu andei devagarzinho agora porque eu tô trocando ideia com vocês, tá ligado? Ó, aqui tem o monumento, ó. Poliseu. Aí. Já era. Tem câmera pro lado de lá. Mas se a gente quer ganhar dinheiro, subir de level rápido aqui, cara, tem que socar botina onde não tem radar, tá? Porque se for pra ficar andando devagarzinho, esquece. Ih, eu passei com sinal fechado aqui? Não, né? Esquece, cara. Aqui é que nem na vida real, mano. Os Ubers da vida aí, os taxistas, né? Eu acho que taxistas não correm. Mas Uber, tem alguns que você pega e os caras só com a botina, fi. Não tá nem aí, cara do Brasil. Eu acho que eu vou entrar aqui, ó. Não, é lá na rua da frente. Então, o que que eu tô fazendo aqui agora? Eu acelero bem aonde não tem radar. Aonde tem radar, a gente passa no limite. Entendeu? E o passageiro só reclama se a gente passar muito acima da velocidade. Que nem agora não tem passageiro, eu posso socar, ó. Tem radar ali na frente. Aí eu vou devagarzinho. Aí eu vou no cinquentinho aqui, ó. Porque tem radar. Aonde não tem radar, eu desço o caneco, mano. Ainda mais agora que eu tô sozinho. Aí, ó. Essa rua aqui, por exemplo. Vou andar cinquenta quilômetros por hora aqui? Aham. Voa. Até não não bate. Deixa eu ver se estraga o carro. Não. Não estraga o carro. Pelo menos mal. Aí essas ruas apertadinhas. O ruim é o pedestre, hein? Tem que ficar esperto o pedestre. Porque o carro é ruim de freio, mano. E... E outra. Quando você estiver correndo... Passageiro reclama. Se tiver muito acima de velocidade... E também se você ficar... Fazer assim, ó. Acelerar. E frear com tudo. Acelerar e frear com tudo. Aí eles reclamam. Você tem que frear na maciota, tá? Devagarzinho. Ó. Tem que subir em cima da guia, hein? Pra quebrar o gai. Chega aí, Candango. Vambora. A viagem vai ser longa. Quer ver? Saca só. Hello. Hello. Hello, tio. Hello. Perto, sinto aí. Perto, sinto aí. Que o piloto aqui sumiu. Eu tenho que ficar prestando atenção... Pra ver se eu acho pontos de... Pra ganhar XP, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Quase bateu e eu ia perder essa viagem. Só por causa do pedestre. Esse esmarvadinho é fogo, rapaz. Ó, tem um radar ali na frente. Tem que ir de boa. Desligar a seta. E se você for andando devagarzinho... Você viu que vai subir no experiência, né? Você está conduzindo bem. Toma. Ponto. Ponto de experiência pra você. Agora eu tô com o passageiro, ó. Eu tô tentando... Evitar os trancos e barranco aqui, ó. Passar devagarzinho na lombada. Entendeu? Aqui, por exemplo, a gente vai pra cá. Tem que saber dirigir também, né? A hora que a gente entregar esse candango aqui... A gente tenta achar uma garagem. E uma coisa bacana também... Que eu esqueci de comentar com vocês. Não sei se vocês prestaram atenção. É... Ah, aqui tem um ponto de interesse, galera, ó. Vamos ver se a gente acha. É grafite, ó. Deixa eu tirar a campo lá de fora... Que o mouse não pega lá em cima, ó. Aqui, ó. Aí. É... Se você bater o carro, o carro amassa. O carro amassa. Aí você tem que ir lá na oficina... Na sua garagem... E consertar o veículo, mano. O semáforo do cruzamento à sua frente... Não estão funcionando direito. Eita. Sério, tio? Mas eu vou entrar aqui do ladinho, aqui, ó. Aí, ó. Vamos meter o chinelo. Vai que vai, fi. E eu não tinha que prestar atenção, galera. Quando eu tava jogando um pouquinho off aqui... Eu vi que o meu carro tava amassado. Eu fui na garagem... E o carro, o traseiro do carro tava amassado, véi. Falei assim... Eita, amassou o carro. Nem vi onde que eu bati, tá? Nem vi. Dá pra ir mais devagar? Ah lá, viu só? Eu fui muito, ó. O semáforo aqui tava quebrado. Você viu, né? Velocidade de 50. Você anda a 60, 65, ele reclama. Quer ver, ó? Vou acelerar, ó. 60. Ó, 60 eu não reclama. Se eu passar de 60, daí ele reclama. Então dá pra andar um pouquinho acima do limite, né? Não precisa ser 50 onde não tem radar. Agora, ó. Quer ver ele reclamar, ó? Ó. Ficou vermelho ali, ó. Ele reclama. Só que eu não vou abusar. Ele já reclamou uma vez, né? Eu quero a minha gorjeta, tio. Presta atenção, ó. Tem um posto de gasolina ali. Nós vamos virar aqui. Ai. Ele vai reclamar. Ó, ele não reclamou. Eu passei com tudo na lombada. Ai. Eu acho que é nessa avenida que ele vai parar, hein? Deixa eu ligar o ar pro tio ali. Ele não pediu pra ligar o ar, né? Será que... Será que se eu ligar, ele pede pra desligar? Será? Desliga o ar, por favor. Tá gelado. Ui. Ai, tio. Sai daí. Ó, tem um radarzinho na frente. Passar devagarzinho. O radarzinho ali, ó. Aquela casinha ali de... Concreto, né? Cortar a polícia aqui, ó. Cinquentinha por hora. Vou devagar. Não vai me dar multa, né? E o tio vai longe. Eita, vai passar mesmo, tio. Não tem semáforo aqui, né? Vai morrer isso, Andan. Ah, no semáforo. Ó, tem linha de Tlem. E eu não vi passar nenhum Tlem. Fiquei um tempão aqui assim, ó. Não vi. Quem sabe vem numa próxima atualização, né? Outra coisa que eu testei... Não testei... Foi passar em sinal vermelho. Isso toma multa? Eu acho que toma, né? Mas eu não testei. Se alguém passou com sinal vermelho e tomou multa, deixa aí nos comentários. Toma multa sim, hein? Rapaz, falta quantos caírem pra esse cara aqui? Dirigiram ao destino. Ah, falta pouco, ó. Mostra ali embaixo, ali, o destino. Eles precisam melhorar o boot, né? Que são os veículos aqui, ó. Tá certo que eles estão andando no limite da via, né? Mas tem hora que o veículo fica... Acelera e pare, acelera e pare. Fica dando planquinho, sabe? Isso incomoda a gente aqui, cara. Ó. Dá uma aceleradinha aqui. Gostoso jogar, tá, galera? Conforme eu falei, pra quem curte carro, gosta de dirigir... Eu não tenho volante, tá? Ó. Não completou a tarefa. A paciência do cliente acabou. Dirige com mais cuidado da próxima vez. Não, foi bom acontecer isso. O porquê que eu não completei? Eu demorei? Vocês viram? Que eu acho que eu demorei pra chegar no destino dele, né? Safadinho, hein? Deixa eu ver se eu pego mais um cliente aqui. Marvadinho, mano. E esse aqui, o que que é? Amélia, dificuldade normal. Vamos pegar esse aqui, ó. Que a gente já vira ali, né? Viu só? Aí a galera quer que eu ande devagar. Não, tem que andar devagar. Se você andar devagar, você não faz missão, fi. Você não faz missão. Você tem que saber andar nos lugares certos, né? Foi bom isso acontecer. Foi bom. Toma, Jão. Toma. Olha lá. O tio não acelera, eu acelero, fi. Vai que vai, ó. Só por causa que eu falei, o sinal fechou. Marvado. Foi bom acontecer. Pra deixar esse pessoal ciente, né? Falando que eu tô correndo e tal, né? Cara, tem que meter o caneco aqui. Meter a botina. Se não, os candangos ficam sem paciência, mano. Olha, eu vou ter que virar aqui, hein? Olha lá. A barrinha do cliente tá ali embaixo, ó. E eu pensando que tava chegando no destino, não. É o cliente tava perdendo a paciência já. Aquela barrinha de baixo ali, ó. Pegue o cliente. Tá vendo? Aquela lá não é a barrinha do destino. Aquela lá é a paciência do cliente. Vamborte. Aí, entra aí. Cartil. Dá pra sair? Ah, dá, né? Olha. Carrinho quase... Quase entrei no carrinho aqui, hein? Nós vamos virar lá na frente ou vai virar aqui? Eu acho que vai virar aqui, né? Tem um carro buzinando atrás de mim? Sai fora, jacaré. É, nós vamos virar aqui, ó. Ó, a barrinha do cliente ali, ó. Tem que ficar esperto. Um quilômetro e trezentos. Aí, você vai controlando aqui. Dá tempo? Pra andar devagarzinho? Vai devagarzinho. Não dá? Dá uma tuxadinha. Eita, tio. Eita, mano. Ó, vai ter que virar aqui. Ô, louco. Vou ficar dando balão agora aqui. Olha lá o tio, ó. Só por causa dos pedestres, ó. Aí, fica o carro embicado com a bunda ali. Dá na trazer dele. Não sabe por quê, né? Eu vou reto. Acabou da seta aqui, ó. É, o cliente aquela hora reclamou. Eu acho que abaixou um pouquinho a paciência do cliente, né? Porque ele deu uma reclamadinha. Quando ele reclama, a paciência do cliente diminui ali, né? Eu acho que foi por isso que eu perdi ele. Sacanagem, hein? Dá pra dar uma tuxadinha, mas não pode abusar muito, não. Vem aqui agora pra passar esse carro, ó. Dá uma tuxadinha. Isso, passa o sinal vermelho. Não vai virar, não. Pode desligar certo, Sandane. Ó, tem um monumento ali na frente. Ali, ó. Não dá pra ver daqui, ó. Deixa eu colocar a câmera aqui na frente. Tem um monumento aqui por aqui, ó. Só que não vai dar pra ver o monumento. Ó, passa devagar. Olha pra lá. Mudei o destino, me leva lá. Pra lá, por favor. Ô, tia, resolve pra onde você quer ir, vi. Ó, tem um monumento aqui, galera. Deixa eu ver se eu... Pega esse monumento aqui, peraí. Já leva, senhor. Peraí. É, não vai dar pra ver esse monumento. Aqui, aqui, aqui. Aí, beleza. Vambora. Segura então, tia. Mudou de rota. Agora, vou ter que apertar a botina. Vai que vai, ó. Só não reclamo da velocidade. Ô, tio. Não atravessa não, tio. Quantos quilômetros é, descindo dela? Um quilômetro e meio. Ó, bonito lugar aqui, hein? Ó. Vai vendo. Batei uma fotinha assim, ó. Show. Ó, tem radarzinho aqui, ó. Tamo de boa. Tranquilo. Ó, aí. Eu só andei... Andei só um... Só um pedacinho do mapa, hein, galera. Eu não fui do outro lado do mapa ainda, hein. Ó, um quilômetro e trezentos. Ó, bacaninho. Ó. Olha, rapaz. Tem uma árvore ali, fi. Ó, bacana, fi. Ó, o... O jogo. Não é feinho, não, ó. Bacaninho o jogo. Eu tô batendo um monte de foto aqui, galera. Aqui não tá com pressa, não. Ó, tem outro negócio aqui, ó. Só que não vai dar pra ver daqui, né. Tinha que virar a direita ali, ó. Não vai dar pra ver daqui. Monumento. Ou... Pichação, grafite, né. Tem um acidente aqui, ó. Aí, ó. Eita, nóis, hein. Ó o polícia. Eita. Tá feio, hein, fi. Mas vamos entrar aqui. É. Quase passei. Olha essa rua aqui, galera. Eita, mano. Só não entra ninguém na minha frente, cara. Os PDS passam. Do nada, hein. Rapaz, olha a ruazinha, véi. Que coisa de louco. Olha os barzinhos, ó. Vai descer aí, tio. No boteco. Hã? Desce aí pra tomar um café aí, ó. Pode descer, eu espero. Falta 900 metros. Rapaz, olha. Aqui vai reto, vira esquerdo, vira direito. Jesus. Que mão é essa? Aí, vou subir na calçada. 700 metros. Ah, dá pra chegar de boa. Você tá querendo morrer ou o quê? Vai devagar. Olha lá. A rota foi atualizada. Veja o destino. Você tá vendo que caiu ali a paciência do passageiro? Foi isso que aconteceu com o outro cliente, tá? Caiu a paciência dele. Por isso que não deu tempo pra chegar no destino dele. Não foi porque eu tava andando devagarzinho. E quando ele reclama, ó. A paciência dele vai cair mais rápido ainda, ó. Tá querendo nos matar? Não. Lógico que não, tio. Se eu morro, a senhora morre. Se a senhora morre, eu não morro. Ai, Jesus. Dá tempo pra chegar, ó. 500 metros. Devagarzinho aqui de boa. Lentinha, tô 34. Quer ver, ó. O boneco volta do nada. Aí dá no meio dele. Tum. Quer ver, ó lá. Ele tá andando, ó. Aí ele volta, ó. Ó lá. Aí ele fica nem bobo ali e não deixa eu sair. Ó lá. Tá de brinquete em mim, né, fi? Ó, vamos pegar mais um negócio aqui, ó. Experiência, né? Deve tá aqui, ó. Ele tá falando... Ué, mas é do outro lado. Aqui, ó. Igreja, ó. Aí. Paciência tá boa ainda. 474 metros. 30 por hora. De boa. Não reclama mais não, tia. Preciso reclamar não. 500... Ué, mas tá aumentando, cara. Tá aumentando o destino. Aí não, tia. Agora tá baixando de novo. Ó, tem lugar aqui pra gente descobrir. O que que é? O que será que é esse lugar? Ah, deve ser aquele negócio no chão, ó. Ah, falei? Mosaico, ó. Aí. 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 367, tá baixando. 33 quilômetros. Tem que ter o 3, né? 33 quilômetros. Tá chegando, tia. Segura as pontas. Ó, tem um grafite aqui, ó. No carrinho. Você descobriu o mosaico, João? Ô, louco, agora que deu o mosaico, velho. O negócio foi lá atrás, fi. 200 metros. Calma, tia. Tá chegando. 150 metros. Cadê a parada, tia? Ah, tá do outro lado da rua. Ih, só falta ter acidente aqui. Me atlasa tudo, hein? Ó o caminhão do lixo. Ó o caminhão de mudança. É lixo ou mudança? Vamos virar aqui, ó. Ai, que viradinha chata, velho. Aí, ó. Chegamos no destino. Pronto, tia. Sossegado, ó. Dá uma gorjetinha, por favor. Só corri uma vez, só. Dá uma gorjetinha. Dificuldade difícil, mano. Eita, tirei quatro estrelas. Gorjeta, 108, ó. Ô. 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 Deixa eu ver quanto que eu tenho dinheiro lá. Seis mil. Dá pra comprar um carro, hein? Ah, a garagem tá longe, mano. Não tem garagem aqui perto, ó. Ó a garagem aqui, onde que é? Ah, tem uma aqui, ó. Nossa, tem que dar uma baita de uma volta. Aqui pra frente não tem? Caraca, velho. Eu vou... Eu vou... Eu vou lá na garagem lá. Eu quero ver se eu consigo alguma coisa. Espera aí. Solta o freio. Ó, estamos chegando na garagem aqui, ó. É aqui. Vamos dar certo. Sobe na calçada. Aí, bati. Ui, quase. Bati. Ui, ah. Jão, jão. Aí, beleza. Vamos ver? O que que tem aqui pra nós, ó. Tem que abastecer. Tem que consertar. Aqui, ó. Carros. Ó, custa 6.500, cara. 5.000, ó. Então, dá pra comprar esse carro de 5, ó. Certo? Capacidade. De garagem. Eu tenho um só, rapaz. Eu acho que eu não posso comprar outro carro, né? Ó. Esse é uma perua padrão perfeita pra carregar bagagem. Então, deve pegar passageiro diferente, né? Perfeito pra cidade com ruas estreitas, ó. Então, vamos pegar esse aqui. Ó. Parabéns pela compra do novo carro para ganhar dinheiro com veículo que você não está usando atualmente. Vá para a exceção, gerenciamento de companhia. Continuar. Então, vem aqui, ó. Gerenciamento. Para ganhar dinheiro e tal, primeiro você precisa contratar um motorista. Vá para a exceção funcionários. É, no caso aqui, motoristas, né? Funcionários. E aqui a gente começa a contratar, ó. Ó. Aqui você verá os motoristas que pode contratar. Os com fundo preto. Os com fundo preto. E os que você já contratou ainda nenhum. Ok. Escolha uma das opções e contrate. Nota que eles têm características diferentes. Cada um com prós e contras. E eles podem mudar no decorrer do jogo. Novos motoristas ficam disponíveis a cada três horas. Ok. Rapaz. Ó, mas ali, ó. Custo de ar, 370, tá vendo, ó. Não contratado. Ó. O carro do funcionário recebe menos dano a cada nível. Saúde fraco. O funcionário falta muito. Não. Aqui não pode. Sujão. O carro do funcionário fica sujo. O carro do funcionário fica sujo. Eu prefiro que o carro do funcionário fica sujo do que ele fica doente, né? Ó. O funcionário ganha mais dinheiro ao dirigir carro melhores. Cada nível aumenta o lucro. E aqui, o funcionário ganha mais dinheiro ao completar tarefas. Cada nível. Esse aqui é o melhor que tem pra contratar, ó. Só que o carro fica sujo, né? Custo dia, tal. Se eu contratar ele aqui, será que dá? Deixa eu ver. Ó. Agora, volte para a sessão de carros e atribui o motorista ao carro. Ah, legal. Aí, aqui tem a finanças, né? Renda, custo, lucro. Legal, mano. E aqui é o carro, né? É, eu queria colocar de carro a motorista que ainda não foram atribuídos, tá? E como é que eu faço para eu pegar essa perua? Tá louco, mano? No bom sentido, né, mano? Oficina. Carros. Acho que eu pego aqui, ó. Obtidos. Tá aqui, ó. Em uso. Aqui eu coloco em uso, ó. Então, eu tô usando esse aqui, certo? Mudar a opção. Agora, eu volto lá no motorista. Gerenciamento. Aqui, ó. Agora, eu entrego esse carro para ele, ó. Aí, ó. Agora, você pode escolher qual motorista quer atribuir. Selecione. Enter, né? Então, tá certo, ó. Olha lá, ó. Agora, você pode decidir em qual distrito ele ou ela estará procurando um emprego. Selecione e pressione Enter. Ó, Enter. Que legal, mano. Por fim, escolha o horário do início do turno motorista. Selecione o horário e pressione Enter, tá? Então, vamos escolher aqui, ó. Residencial, centro. Vou mandar ele ficar rodando o centro, cara. Ou turístico, né? Vou mandar ele rodar aqui, ó. Aqui. Ele pediu para escolher o horário, né? Horário do turno, ó. Início. É... Oito horas. Da meio-dia às oito. Aqui, das três às onze da manhã, né? Das seis às duas da tarde, ó. Das nove às cinco. É esse o horário. Ótimo. Agora, seu motorista vai começar a fazer dinheiro para você e sua entrada no mundo dos negócios. Ok. Lembre-se de que as vantagens e as desvantagens, junto com os parâmetros selecionados, causam impacto no seu lucro. Ok. Além disso, pode acontecer que o motorista lhe traga prejuízo. Você pode demití-lo. Sessão de funcionário. Tá? Se ele começar a beberar, bater muito, deveria ficar dando lucro, é... Atribuir carro automaticamente, tá? Dispensar motorista. Se ele começar a dar prejuízo para a gente, a gente pode mandar ele embora. Legal. Legal. Vamos aqui na oficina agora, ó. É... Tinha pontos, né? É... Customização. Aonde que é mesmo aqui? Aqui, ó. A gente está com três pontos, ó. Como a gente contratou agora a companhia, ó. O motorista custa menos, sua companhia terá menos despesa. Eu vou colocar ali. Tem mais dois pontos. Vamos ver esse aqui. Custo fixo dos carros da companhia custam menos. Sua companhia poupará dinheiro. Também. Tem mais um ponto. Aqui. Motorista um trazem mais dinheiro ao cumprir tarefa. Sua companhia dará mais lucro. Também aqui. Pronto. Gastamos todos os pontos. Porque comigo aqui, eu me viro aqui nessas bases aqui, tá? O problema é NPC. Então deixa ele se virando ali. Bom, é isso aí. É isso aí, galera. Espero que tenham curtido. Deixem nos comentários. Espero ter sido o mais claro possível, né? Tentando responder os comentários de vocês. Vamos colocar uma ideia bem bacana aí. E a gente se vê aí na próxima gameplay. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma